E aí, gente? Partiu o Apple? Olha lá o Apple lá, ó. Toda de vidro, moderna. Bora lá pensar isso aqui. Tem que descer a escada. Descer, descer, descer. Entendi, foi nada que ela falou. Moderna aqui, né? Bem diferente essa loja. Olha isso. Quanto é isso? Desce, desce a escada. Que lindo. Bem bonito. A arquitetura é linda. A gente vem só bisbilhotar mesmo, né? Mas é curioso. Olha o que tem na Apple de Orlando, tem aqui também. Tudo igual. Só que aqui é gigante, né? Olha lá nós lá. É isso? Olha lá a ponte de Brookinho. Enquanto isso, a gente tá passando por outra ponte ali, ó. Trânsito. Nossa, mas é grande, hein? Muitos filmes foram feitos aqui, né? Pai, dá pra ver a statue. O que é, ó? Não, mas tá pra ver a statue lá. Oh, sim, mesmo. Dá pra ver. Ah, não mais. Aqui é a ponte de Brookinho. Já tinha vindo aqui, já veio tudo, né? Já veio tudo, né? Com o Paulo, já. O Paulo conhecia tudo. Quantos dias o Paulo ficou com você? O Paulo ficou uma semana, não foi, Daniel? Foi uma semana. Foi, ou mais, hein? Foi um tempão, hein? Dez dias, não foi? Não. Ah, toma mesmo. Aquela mais bonita que essa. Tem outra ali do lado, ó. Outra ponte. Vai tirar um motocicleta aqui. Isso aqui. Bonita. Ó, vamos ficar nesse hotel aqui. No.3. Vai Hilton. Aqui já. Fede. Ali pra entrar com o carro. Tá chovendo, gente. Olha, hein? Segunda noite. Aqui. Nós vamos ficar aqui em Durk. Nesse hotel. Tô fazendo check-in, ó. O Daniel foi fazer check-in. E logo, logo eu mostro aí pra vocês certinho. Esse hotel. Nós pagamos nele 113 com taxas. Deu 140. Tudo aqui é um pouco mais caro, né, gente? Diferente. E amanhã a gente dorme em Nova York. Não sei qual hotel ainda. O Daniel falou que vai ser surpresa. E vamos aguardar. E de tanto gravar, tô com isso aqui, ó. Isso aqui, porque deu dor. Ontem nós viemos aqui nesse hotel. E o que aconteceu? Tava, ó. Lotado, lotado, lotado. Aí hoje deu certo. A gente fez a reserva online. E deu tudo certo. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês a recepção. Tanto que é bonita aqui. Ó, a recepção aqui. As meninas já estão ali. Eu achei até barato. Pelo preço, pelo padrão que ele é, né? Até o Hilton não tem erro, né, gente? Não tem erro. Muito toque. Agora vamos ver o quarto, né? A estrutura do quarto. Pra ver aí pra vocês. Gostei desse elevador, ó. Aí, ó. Tudo igual. Tudo igual. Acende a luz. Por isso que a mão tá doendo. Tudo grava. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí